55 para prefeito Estou aqui em frente à fazenda do Colombo Andir Nós não temos na cidade um calendário cultural, um calendário esportivo, um calendário festivo Queremos incluir os pontos turísticos e culturais do nosso município nesse calendário Para a juventude, para as crianças visitarem esses espaços e aprenderem sobre a história do nosso município 55, Roberto Salle para prefeito Não se esqueçam, hein?